Boa tarde, troca de tiros leva a pânico a moradores do bairro Andorinhas em Vitória. Corpo do deputado estadual Glauber Coelho é enterrado em Cachoeiro de Tapenirim. Dia de limpeza na Baía de Vitória. Toneladas de lixo foram retiradas de um dos principais pontos turísticos da capital. E ainda, hoje é dia de atração musical na esquina da Record News. Sexta-feira, 22 de agosto. Agora a News Espírito Santo está no ar. Uma troca de tiros na manhã de hoje assustou moradores de Andorinhas em Vitória. Nossa equipe foi até o bairro, mas acabou expulsa pelos bandidos. Eu estava indo para o trabalho por volta das 7h30 da manhã e chegando no ponto vi uma correria. Todo mundo correndo, na direção do ponto. A mulher, que tem medo de mostrar o rosto, quase ficou no meio do fogo cruzado, hoje cedo em Andorinhas, Vitória. Antes dos tiros começarem, ela foi orientada pelo próprio bandido a correr. Nisso, na hora do desespero, todo mundo olhando para o cara do outro, para onde a gente vai, para onde a gente vai. Aí, a gente pegou um, foi o cara e um para o seu lado. E aí, por coincidência, eu parei do lado de um traficante que estava com uma arma muito grande na mão, parecia uma metralhadora. E ele falou, olha, mete o pé, vai embora que vai rolar tiro aqui. E aí, eu fiquei branca, desesperada. Falei, onde que eu vou? Aí, peguei e avistei uma padaria e entrei nessa padaria, junto com todo mundo. A partir daí, foram ouvidos mais de 10 tiros. A padaria está toda furada. As portas da padaria ficou todas furadas. Assim, a galera entrou, a gente entrou, se abrigou e ficou todo mundo quietinho, abaixado quietinho, esperando passar. O tiroteio foi em uma das principais ruas de Andorinhas. Às sete e meia da manhã, horário em que muitos moradores saíam de casa e iam para o trabalho. Por volta das nove horas, nós tentamos entrar em Andorinhas para contar como foi essa história. Mas nossa equipe foi expulsa do bairro por um bandido. Nesse horário, nós não encontramos mais a polícia no local onde aconteceram os tiros. A polícia não apareceu. E depois disso, a gente achou que tinha parado os tiros. Não, eles continuaram dando tiro, só que em outras ruas. A perseguição deles continuaram. Eram dois caras de moto e um a pé. A assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança informou que a polícia militar foi acionada por meio dos CIODES para atender a ocorrência em Andorinhas. No local, um adolescente de 16 anos foi abordado e foram localizadas três cápsulas deflagradas, de calibre 380, uma munição do mesmo calibre e outras duas de calibre 9 milímetros. O menor foi encaminhado à Delegacia de Adolescentes em Conflito com a Lei e não há registros de feridos. O corpo do deputado Glauber Coelho foi sepultado na manhã de hoje em Cachoeiro de Itapemirim, no velório, as últimas homenagens de familiares, amigos e lideranças políticas. Glauber foi vítima de um acidente de carro e morreu após dez dias em coma no hospital. Quando o corpo do deputado Glauber Coelho chegou no pavilhão da Ilha da Luz, uma multidão aguardava. Choro, emoção. A família sofria junto com todos que vieram prestar as condolências. O assessor Wanderson Macial, que estava com Glauber no dia do acidente, acompanhou de perto o velório. Para a política do Espírito Santo, uma perda irreparável. Glauber se destacou muito ao longo da sua vida, por sua extraordinária dedicação às coisas de Cachoeiro de Itapemirim, e não apenas aqui da nossa terra e da nossa região. Foi um político que na Assembleia se destacou por sua enorme identidade. E um momento, assim, de muita tristeza para todos nós. Perde Cachoeiro, perde o Espírito Santo, um dos seus maiores líderes. Um deputado novo, jovem. Não há outra coisa para dizer, senão aceitar os desígnios de Deus. O Glauber era uma liderança subjacente, né? Uma pessoa que vinha muito bem, com muito preparo, muita força de trabalho, jovem, muito jovem ainda. E pelo trabalho que ele realizou na Prefeitura, no meu mandato como secretário de Saúde, ele ia ser um dirigente aí estadual, já era deputado estadual, mas poderia ir para o poder executivo e ser um dirigente muito útil para a população toda, para o Estado, para o desenvolvimento nosso. Lamentável essa perca, era um jovem de 40 anos, tinha todo um futuro pela frente. A gente fica aí com a dor no peito, né? E em pensar que tem o sofrimento agora também dos seus familiares, da sua esposa, de uma filhinha de dois anos. Então é muito triste para todos nós, para a Câmara Municipal de Cachoeira do Tapemirim, haja em vista que foi companheiro, amigos da gente, né? Lá da Câmara Municipal. Esse momento é um momento que a gente lamenta, mas ao mesmo tempo a gente pede a Deus para fortalecer todos os seus familiares. O Glauber era um deputado que dava uma contribuição muito grande para o governo do Estado e para o Estado do Espírito Santo. É um momento difícil para nós, do partido, mas com certeza, entendeu? Deus vai estar cuidando dele bem. Dezenas de coroas de flores simbolizavam homenagem ao deputado, que morreu jovem, mas por onde passou deixou uma boa lembrança. Por isso, o Capixaba do Sul do Estado fez questão de comparecer ao velório para prestar suas últimas homenagens. E nós vamos agora ao vivo, direto para os nossos estúdios, em Cachoeiro de Tapemirim, com mais informações sobre o velório e o enterro do deputado Glauber Coelho. Boa tarde, Ramon Barros. Boa tarde, Ana Carolina. Amanhã foi da última despedida o deputado estadual Glauber Coelho. O pavilhão da Ilha da Luz ficou tomado por uma multidão que acompanhou os cultos. O governador e demais autoridades também estiveram presentes durante todo o funeral. O cortejo, então, passou aí em frente à casa, onde está o pai do deputado, ainda se recuperando de uma grave doença. Um momento de muita dor e despedida do pai do deputado Glauber Coelho, ali pelas janelas, imagens do cinegrafista Luciano Berson. E aí o pai ainda dando essa despedida. Todo mundo, todo o Capixaba do Sul do Estado queria dar o último adeus ao deputado Glauber Coelho. E seguiu, então, para o cemitério do bairro Coronel Borges, onde foi finalmente sepultado o corpo do deputado. E toda a multidão presente, admiradores, eleitores, familiares, amigos, deram uma salva de palmas nesse momento da última despedida ao parlamentar Glauber Coelho, do PSB, de 40 anos. E você confere também a cobertura completa de todo o funeral, o velório, também o cortejo, todos os detalhes, depoimentos e também essa emoção da despedida do pai do Glauber, logo mais no Palavra de Honra, às 18 horas. E também no Hora News, segunda edição, logo mais às 19 horas. Voltamos à vitória com você, Ana Carolina. Uma boa tarde. Obrigada, Ramon. Boa tarde. Realmente muito forte e triste a imagem do pai do deputado se despedindo. Hoje teve mutirão de limpeza na Baía de Vitória. A seguir, você vai ver que os garis encontraram muito mais do que lixo. Eu volto já. Você imagina que um mutirão de limpeza na Baía de Vitória recolhe, além de lixo, geladeiras, aparelhos de TV e até sofás. Isso mesmo, confira na reportagem de Priscila Cerqueira. Sacos plásticos, garrafas PET, pneu, lixo residencial, eletrodoméstico e até geladeira, televisão e sofá. É lixo que não acaba mais. Trabalho difícil para o garim. A população também tem que ajudar e separar o lixo, certo? Tem muito entulho, um misturado no outro, galhas. E é arriscado a gente cortar a mão, porque contém vidros, contém coisa potosa para furar as mãos. Então fica difícil para a gente trabalhar, entendeu? Todo ano a gente tira, a gente limpa, a gente cuida. Mas a população também tem que cuidar, tem que ajudar a gente, porque a gente também tem que ser ajudado. Cata, varre e mãos à obra. 160 garis da capital trabalham no mutirão de limpeza. Eles contam com a ajuda de caminhões e pás. Em dois dias de ação, mais de 30 toneladas de resíduos foram recolhidos de toda a Bahia de Vitória. Nos últimos sete anos foram recolhidos mais de mil toneladas de lixo em toda a extensão da Bahia de Vitória. E tudo feito por meio de ações como esta aqui, com os garis da capital. Esse ano, esse já é o terceiro mutirão. Nos dois últimos, foram recolhidos 55 toneladas de resíduos. A maior parte dos resíduos encontrados são domésticos, recicláveis e imóveis. Segundo o secretário, a ideia é que a população colabore com a limpeza e se conscientize também da coleta seletiva. A população não precisa diretamente ir lá coletar o lixo, mas ela pode contribuir muito dando o destino adequado ao lixo que ela produz diariamente. Nós temos o serviço de papamóveis que você telefona para o número 156 e é agendado a busca de um móvel que você não vai utilizar mais e é dado, inclusive, um destino para ele. Isso não vai para o lixo, isso é reutilizado, que é um princípio da lei de resíduos sólidos. Enfim, a população tem muito a colaborar dando o destino adequado aos seus resíduos. A consciência de ter a responsabilidade sobre o lixo que produz é o ponto principal. A cidade, a região mais limpa não é a que mais se limpa todo dia, é a que menos se suja. Então, nós temos cada vez mais que temos a responsabilidade de cuidar do lixo que nós produzimos. O trabalho dos garis foi aprovado pela população e já sabem que os moradores também podem colaborar. O trabalho deles depende mais da população. Se a população ajuda, quando você colabora, o ambiente continua sempre limpo e bonito. Portanto, fica aí a dica. Cada um de nós é responsável pelo lixo que produz e a destinação do mesmo material recolhido é levado para o aterro sanitário de Vitória. Recicláveis encontrados não podem ser reutilizados por provavelmente estarem contaminados. A partir da próxima semana, o Hora News, edição da noite, começa uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. A ordem foi definida ontem em sorteio com representantes dos partidos. Na segunda-feira, dia 25, o nosso convidado é o Roberto Carlos, do PT. Na terça, vamos conversar com o candidato Mauro Ribeiro, do PCB. Na quarta, Camila Valadão, do PSOL. Na quinta, o entrevistado é Renato Casagrande, do PSB. E na sexta, o nosso convidado é Paulo Artung, do PMDB. É a Record News cumprindo o compromisso de levar a você, eleitor, as informações que podem ajudar a definir o seu voto e o futuro do nosso Estado. Confira agora a agenda de campanha dos candidatos ao governo do Estado para esta sexta-feira. O candidato do PMDB, Paulo Artung, passará a tarde visitando indústrias na Serra. Renato Casagrande, candidato à reeleição pelo PSB, faz caminhada em São Gabriel da Palha no final da tarde. Depois, às sete da noite, vai a lançamento de candidatura no Rotary Club. Roberto Carlos, do PT, concede entrevista em telejornal hoje à noite. À tarde, Camila Valadão, do PSOL, vai à marcha contra o genocídio do povo negro. De noite, participa da plenária Mulheres com Camila, no Sindicato dos Bancários. Em seguida, faz panfletagem na Rua 7, em Vitória. O candidato Mauro Ribeiro, do PCB, vai à marcha contra o genocídio do povo negro, em Vitória, também à tarde. E chegou agora há pouco, em Vitória, o candidato à presidência da República, pelo PSDC, José Maria Eimael. Ele cumpre a agenda de campanha durante a tarde em Guarapari, onde participa de reunião com militância. Em seguida, faz caminhada pelo comércio local. No final da tarde, o candidato retorna para Vitória, com a agenda em aberto. No próximo bloco, tem atração musical na esquina da Record News. Não saia daí, em um instante só. Estamos de volta com Hora News Espírito Santo. O final de semana promete ser sem chuva na Grande Vitória. Confira agora as temperaturas para esta tarde na sua região. Máximas de 30 graus em Cachoeiro de Itapemirim e 28 em São Mateus. Mínimas de 16 graus em Vitória e na Serra. Polícia prende grupo que tentava furtar combustível de um posto no bairro São Torquato, em Vila Velha. O produto seria revendido de forma clandestina na Grande Vitória. Alessandro Santos de Jesus, 31 anos, motorista do caminhão. Elias Clebson Santos Silveira, 42 anos, apontado como comprador do produto furtado. E Edson Ribeiro dos Santos, 48 anos, identificado como vigilante do posto. Toda a ação seria feita por um caminhão-tanque, com capacidade para transportar 25 mil litros de combustível. O veículo saía desse posto em São Torquato, Vila Velha. A ação foi descoberta pela polícia na madrugada desta sexta-feira. A ideia do bando era furtar 400 litros de combustível. O caminhão, que é rastreado por satélite, foi abastecido aqui em São Torquato. E deveria distribuir combustível para postos da Grande Vitória. O produto seria revendido de forma clandestina. Segundo a polícia, o produto seria vendido em galões. Cada um custaria 38 reais. Os materiais foram apreendidos na delegacia. Toda a ação foi articulada com o vigilante do estabelecimento. Nenhum dos envolvidos quis falar com a nossa reportagem. E como hoje é sexta-feira, dia de atração musical na esquina da Record News. Os nossos convidados trazem no repertório mensagens motivacionais para as pessoas. O grupo formado por três integrantes começou após uma brincadeira. A repórter Priscila Serqueira já está na esquina da Record News. E é pra lá que a gente vai agora. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Ana. Boa tarde, amigos de casa. É isso mesmo. Foi de uma brincadeira em casa entre três amigos que surgiu a formação da banda para cantar rap. E eles já estão fazendo o maior sucesso. E são de Guaçuí, do sul do Espírito Santo. E vai cantar aqui hoje pra gente na esquina da Record News. Eu estou falando da banda Coma. Vem que vem, galera. Coloca o nóis, Brasil. Fechamento, mil grau. Guaçuí, vitória. Coma na esquina da Record News. Ah, ah. Vem, vem. A Serra do Caparaola é meu lugar de viver. Guaçuí, Itama, Espírito Santo. Chega aí. Bora, vem reconhecer o que tem pra você. Essa é minha cidade, neguinho. A Serra do Caparaola é meu lugar de viver. Guaçuí, Itama, Espírito Santo. Chega aí. Bora, vem reconhecer o que tem pra você. Tipo assim, ó. Vem, vem. O que tem pra você, outra cidade não há. Não adianta procurar Guaçuí no mapa. Você nunca vai achar. Só os melhores vivem nela, tipo cena de novela. Guaçuí sempre revela algo que tu nunca espera. Quem tá aqui quer sair, mas quando sai, sempre volta. A saudade bate forte, no final te traz de volta. Você já chega na cidade com Cristo de braço aberto. Abençoando sua vida sempre no caminho certo. Cidade tão aclamada de um povo trabalhador. Alma de guerreiro, espírito de vencedor. Tem que conhecer de perto a nossa simplicidade. Nossa banca, os dias depois representam a minha cidade. Guaçuí, Espírito Santo. Ih, é isso aí, galera. Espírito Santo, o som de lá que vocês vieram, eu disse inicialmente. Agora, esta música faz uma homenagem à cidade. Foi daí que surgiu, né? Foi, foi daqui que surgiu. Na brincadeira nossa, a gente fez uma música só pra mostrar pros amigos, pro pessoal, como que era a cidade. Como a gente achava que era a cidade. Acabou que aquilo foi estourando, estourando. A galera foi gostando, acabou que todo mundo começou a cantar e surgiu um clipe. E virou, a partir daí criou a Banda Coma. E tem várias composições já, né, de vocês? Temos, temos. Temos cinco composições. A gente começou tem um ano e meio e criamos cinco composições nela já. Ok, vamos cantar mais um pouquinho? Vamos cantar mais um pouquinho. Vamos lá. Banda Coma. Coma, chegando onde minha mente alcança. Vem que vem, galera. Essa é a mina mais sagaz. Ah, ah. Ela sabe me olhar, ela sabe provocar, ela sabe me chamar, conquistar com seu jeito de falar. Viajei numa gatinha, portando tênis Nike deixou. O tamanho em casa se esqueceu do que ela te gastou. No rolé de bike, no skate, nas viagens, essa mina, os mano pira, já dominou minha cidade. Ela tem estilo, ela tem sim, ela tem um jeito que te deixa perdidinho. Te faz beijar a lona, seus desejos vêm à tona. Faz teu coração correr uma maratona, tio. Ela não é pra qualquer um, pra ela tem que ser fora do comum. Quando ela passa, a garotada dá um zoom, tipo Miss Universo, não tem problema algum, velho. O curioso é o seguinte, gente, olha, é banda Coma, mas tem o significado. Tá aqui na camisa de um dos integrantes, ó. Chegando onde a mente alcança. É um nome bem interessante. E por que a escolha disso? Então, chegando onde minha mente alcança, a sigla Coma. Tem muita gente que perguntou, porque acha que é um significado ruim. Coma, na minha concepção e na do grupo, é um estado de transe que a gente deixa a mente pra pensar nas coisas, refletir bem no interior e saber escrever realmente com o sentimento. E não só da boca pra fora. Seriam mensagens positivas, né, Gabriel? Seriam mensagens positivas. A gente foca mesmo em mensagens motivacionais. Então, esse é o nosso foco. A gente passar mensagens positivas e motivacionais pros pessoas. Inclusive, vocês são em três, tá faltando um. É, tá faltando um. Tá faltando o JP. Mandar um abraço pro JP. Só que o cara tá em casa, tá com a garganta toda cagada. Ok. E agora, gente, eu vou mostrar aqui quem tá em casa. Eles começaram recentemente, mas já tem um CD lançado com algumas músicas deles, com algumas composições. Fala pra gente um pouquinho do CD. Sim, sim. Então, esse CD é um projeto nosso que a gente tá vindo, que se chama Expandindo os Horizontes. Esse é um primeiro CD, que na verdade é um EP que vem com cinco faixas. Inclusive, a última faixa dele foi um clipe que a gente gravou aqui em Vitória, que a gente ia colocar no CD que vem agora. Porém, a gente preferiu colocar nesse pra dar uma força, uma reforçada maior. Então, vamos mais um pouquinho de banda cova? Vamos, vamos sim. Mais música. Mas aqui no Esquina tem muito improviso. Deu uma agarrada aqui, gente. Olha, mas aqui a gente continua cantando, não é? Continua, continua. Vocês têm uma banda que acompanha vocês, mas agora é um instrumental gravado, é isso? Sim, sim, sim. A gente trabalha mesmo com, no caso do playback, a gente leva um CD. Tem o nosso DJ que não pode estar com a gente aqui hoje, mas sempre que rola a gente põe o playback, aí solta o som e a gente vai cantando por cima da base. Não tem problema. Vocês esperavam hoje a repercussão que vocês têm? Inclusive, gente, tem músicas com mais de 70 mil acessos na internet. Sim, sim. Então, essa repercussão toda a gente não esperava. Como eu disse, a gente começou na brincadeira e quando foi vendo aquilo foi ganhando movimento, foi ganhando algo muito grande e hoje a gente tá aí só vivenciando. Ok, banda como é hoje na esquina da Record News. Ana, eu vou passar a palavra pra você e olha, você que tá em casa, não sai daí, que tem mais instrumento aqui pra vocês hoje, mais música. Ok? Volto pra você, Ana. Obrigada, Priscila. O Hora News e o Espírito Santo termina aqui. Outras notícias você confere ao longo da nossa programação e na edição do Hora News, das sete da noite. Fique um pouco mais com a nossa atração musical na esquina da Record News. Uma boa tarde pra você e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Record News, a líder em notícias. Quebra nos beats, Thiago chega nas trecas, dá esporro nos moleques. Por faltar de compromisso, na hora de fazer os récitos. JP na cinquentinha, roda o mundo na motinha. Evita a discussão, mas adora uma brinquinha. Chega junto lá na mesa pra entender com mais clareza, quer deixar o Eitor feliz. Me desce uma cerveja. Rafinha chega junto, só sabe arrumar tumulto. Se andar com ela na rua, sem dinheiro, entra em luta. Então vai lá chamar o Hugo pra bolar mais uma fuga. Se o moleque ficou pobre, foi de tanto levar muito. O empresário nem se fara, é o mais maluco do banco. Depois que chegou no Brasil, esqueceu que tá aliando. O time só tem outras maluquices, vem a tona. Mas vai esperar o que? O time que vive em coma. É viagem toda semana, toda semana é gastação. Pra você ter ideia...